E mais um assunto importante aí do governo, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele disse que o modelo de privatização da Eletrobras é um fato consolidado e que não cabe, então, um debate sobre a reversão da privatização. Segundo ele, este modelo foi injusto, mas que existe, então, a consolidação jurídica no processo que passou por aprovação do Congresso. Ele disse ainda que hoje tem que cobrar investimentos, assistência para a população e propor discussões internas no governo sobre os gastos contratados com energia termoelétricas aí previstos na privatização, porque é necessário estimular outras fontes energéticas que geram ainda mais emprego e renda e que são ali perenes e que têm um equilíbrio energético. E esse é um assunto que a gente ouviu na semana passada, inclusive na entrevista do presidente Lula a um site, num dos portais, vários pontos emblemáticos daquela entrevista, né, que foram soltos ali, que foram trazidos a público à tona. Num desses pontos aí, Lula tinha argumentado que foi exatamente um grande erro ter feito esse movimento de privatização da Petrobras, que o governo, apesar dos 40%, só tem 10% ali no poder de voto e que o governo iria à frente, a fundo, para fazer o que fosse necessário para reverter este processo. A gente viu, né, a queda que a Eletrobras teve logo depois, né, Felipe, das falas de Lula, mas que agora parece que o governo vai tentando novamente, como tem sido feito desde o início, né, traz ali, né, a ala política, depois a parte técnica vem tentando salvar os estragos ou amenizar, vamos dizer assim, os impactos que são causados pelas falas do presidente. Pois é, Paula, não só o ministro Alexandre Silveira, mas também o próprio ministro do TCU, Bruno Dantas, falou ontem também sobre essa situação, falou que é um caso já superado, que é uma situação que não deve chegar ao Supremo Tribunal Federal, principalmente porque o STF não entraria nesse assunto, o STF não teria nenhum tipo de ingerência sobre esse assunto, embora o ministro Bruno Dantas, ele acabou dando uma razão para o governo questionar essa questão da privatização, justamente porque um dos pontos abordados pelo governo é o seguinte, que o governo tem 40% de participação na Eletrobras, mas só tem uma cadeira de conselheiros, são nove conselheiros na Eletrobras e o governo só tem uma cadeira. Então, 40% de participação na empresa com um conselheiro, isso seria desproporcional, por isso que existe também um questionamento do governo sobre essa situação. Mas, o ministro de Minas e Energia falou que é fato consumado, que não vai ter nenhum tipo de discussão, não vai ter judicialização desse processo, também o Bruno Dantas falando que isso não deve chegar no STF. Inclusive, essas falas, Paula, do Alexandre Silveira, do Bruno Dantas, deram fôlego para as ações da Eletrobras, você comentava aí sobre as quedas, né? Ontem elas fecharam em alta de 2,88%. Investidores têm ficado apreensivos aí ultimamente com essas falas, né? De integrantes do governo, inclusive o próprio presidente Lula, sobre reestatização da companhia e isso gerando insegurança. Talvez agora a empresa consiga respirar um pouco mais aliviada. No gráfico, inclusive, que a gente vai colocar agora, olha só, as ações de Eletrobras perderam mais de 35% de valor de mercado desde outubro do ano passado, quando o presidente Lula foi eleito. Desde então, ele vem repetindo aí que pretende rever essa privatização, que pretende colocar em discussão a revisão da... a reestatização da companhia. Segundo o governo, o trâmite não foi correto, a empresa foi subavaliada e no ano passado as ações da Eletrobras valiam cerca de R$54,00 cada uma. Lá no topo do gráfico, perto de... no comecinho de novembro, para falar bem a verdade, ontem elas fecharam em R$34,70. A gente vê aí toda essa queda desde novembro do ano passado, desde o fim de outubro, comecinho de novembro ali, depois da eleição do presidente Lula, e até chegar nos R$34,70. Fechamento de ontem, ontem, depois de subir 2,88%. Depois dessas falas do Alexandre Silveira e do Bruno Dantas, mas a gente vê ali um movimento bastante profundo, um aprofundamento aí, 35% de valor de mercado perdido pela Eletrobras. Nesse momento, Elet 3, Felipe, sobe 1,76%, e Elet 6 aqui, subindo 1,96%, né? Então, agora 2,10%. As maiores altas. Subindo mais, 2,13%. As maiores altas do Ibovespa nesse momento são a Eletrobras. Subindo mais, 2,48% a Elet 3, olha que dinâmico, 2,51%, subindo bem, exatamente agora as maiores altas, 2,70% de alta para a Elet 3, e 2,33% a Elet 6, mas com bastante oscilação, já chegando a 2,70% agora a Elet 3. Comecinho de pregão é assim, Paula, muita volatilidade, né? Muitos negócios sendo fechados, muitas ordens sendo enviadas, né? E aí até formar efetivamente o preço, o preço ali no comecinho do pregão tem bastante volatilidade. Mas a gente acompanha, né? Agora, mais de 3% de alta a Elet 3, tá? 3,07%. Mas a gente acompanha a reação exatamente, né? Do alívio que essas falas mais técnicas que ponderam, né? Que não deve haver nenhuma reversão nesse processo, que realmente isso não deve acontecer. A gente vê, na verdade, a reação imediata aqui para o papel, né? Trazendo aí, né? Mais otimismo, 3,20% agora de alta para a Elet 3, Elet 3 subindo bem aí, reação do mercado, depois dessas falas que acabaram aí, né? Trazendo uma parte técnica contrária do que o próprio presidente Lula falou na semana passada. Pois é, e acho que o mais importante para o investidor, né, Paula? É a questão de um integrante do governo, né? O ministro de Minas e Energia falar sobre essa não possibilidade de reversão da privatização da Eletrobras. Enquanto era o ministro do TCU, enquanto eram pessoas ligadas ao mercado falando sobre isso, era uma coisa. Agora, o próprio ministro de Minas e Energia admitir que não cabe discussão, que, assim, foi um processo equivocado na visão dele, foi um processo que deveria ter sido mais discutido na visão do ministro, foi. Agora, não cabe uma reversão até para não causar essa insegurança jurídica e trazer consequências piores para a própria empresa. Lembrando, Paula, que nessa transição de privatização da Eletrobras, muita gente utilizou o fundo de garantia, né? Exato. Usou o recurso do fundo de garantia para poder comprar a ação de Eletrobras. Ou seja, é dinheiro da população, é dinheiro do trabalhador que foi colocado numa empresa que teria ali a possibilidade de até mesmo crescer os recursos, de pagar dividendos para seus acionistas e as pessoas acabaram apostando na empresa. Não no sentido de aposta, mas no sentido de acreditar na empresa, né? Então, com essas inseguranças ou essas possibilidades de insegurança, isso traz também consequências para o dinheiro do trabalhador que colocou o fundo de garantia nas ações da Eletrobras, né? Eu até comentei. Então, trazer essa tranquilidade é importante, Paula. Eu até comentei isso com o Marco Saravalli exatamente nesse dia, né, Felipeira? Ali naquele momento, desde o nome de Lula ter realmente sido anunciado como presidente, até no dia, porque na semana passada, a Eletrobras tinha perdido cerca de 40% ali do valor de mercado naquele momento. E o Marco ainda até falou, né? Olha a ironia, né? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, meu dinheiro parado no fundo de garantia, eu estou perdendo dinheiro, vou colocar ali nessa possibilidade de Eletrobras. Claro, era outro cenário, era outro governo, era outra perspectiva em relação à questão de Eletrobras, mas aí o Marco brincou, falou que imaginaria que deixar o dinheiro no fundo de garantia fosse render, né? ou desrender, né? Render menos, desrenderia menos do que aconteceu, infelizmente, com essas pessoas que acabaram fazendo aí este movimento. Felipe, daqui a pouco o Felipe vai lá para o telão, mas só para a gente atualizar, a Ibovespa que conseguiu abrir em alta acabou de virar para a queda, está ali, né? A estabilidade, vamos dizer assim, 0,03% de queda, agora na casa ali dos 99.536 pontos. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar, nas altas ainda, a gente está vendo ali os papéis tanto de Eletrobras e Eletrobras subindo bastante, mas temos daqui a pouquinho atualização, então, deste cenário. E aí E aí E aí